A palestra com o Gustavo, que falará sobre o gerenciamento do pacote de configurações Debian com Puppet. Bom dia pessoal, o Chrome está meio preguiçoso hoje, já está abrindo ali. Eu vou estar conversando com vocês sobre gerenciamento de configurações com Puppet. O título da palestra diz gerenciamento de configurações com Puppet no Debian. Alô, sou. Mas ele pode ser efetuado também nesses comandos que eu vou passar para vocês, nessas configurações, em outras distribuições Linux sem nenhum problema, como o CentOS e o Ubuntu também. Quando tiver alguma exceção, eu vou estar falando sobre a exceção, embora ele também rode em outros sistemas, como por exemplo, até o Windows e outros sabores de Linux. Só que eu vou falar desses três, porque foram os que eu testei, e que os comandos que vão estar nos slides ali foram conferidos. Bom, vou aparecer ali e a gente vai falando aqui para vocês mesmos. O Puppet, ele é uma ferramenta de nova geração, que a gente pode incluir naquilo que as pessoas falam de cultura DevOps hoje. É um conceito que muitas pessoas têm falado disso, centros de treinamento têm falado bastante disso, enfim, artigos na internet estão saindo, eventos em vários lugares do mundo estão saindo também. Embora seja um conceito que muitas pessoas às vezes se perguntam se ele não é, na verdade, uma revisitação para aquilo que já é a cultura do administrador de sistema, ou se de fato ele é uma coisa nova, enfim. Bom, eu não vou me apegar muito nessa ideia do conceito, não é o que interessa para a gente aqui. O que interessa para a gente aqui é mais... Deixa eu tirar esse mouse aqui que ele está meio louco. O que interessa para a gente aqui mais O que a ferramenta faz? O que a ferramenta faz? Algumas pessoas, por exemplo, consideram que o conceito de DevOps, ele na verdade não é na Nadovo, outras pessoas dizem que ele tem a ver efetivamente com programar a infraestrutura, tratar a infraestrutura como código, outros dizem que isso tem a ver mais com a questão da qualidade da infraestrutura, com o trabalho de Key. Então, pelo fato disso ser um conceito muito gelatinoso mesmo, eu não vou tratar disso. O que eu vou tratar é basicamente isso daqui. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas a minha ideia é falar sobre o que é o Puppet, em termos de conceito da ferramenta mais específico, sem o conceito maior que ela está presente, falar sobre alguns elementos que vão ajudar as pessoas no processo de aprendizado da ferramenta, como, por exemplo, uma VM de aprendizagem que você pode baixar no site da Puppet Labs, que é a empresa que faz o Puppet. A instalação do Puppet Enterprise, que é a forma, às vezes, mais rápida das pessoas se adequarem à ferramenta, porque é a instalação mais simplificada. A instalação nessas distribuições que eu falei para vocês, o CentOS, Debian, Ubuntu. A instalação do Puppet DB, que é uma ferramenta necessária para que você possa fazer rodar o Puppet no seu modo servidor, porque ele possui dois modos de funcionamento. Um modo seria você trabalhar com ele na máquina local, só você, sem depender de nenhuma outra máquina. Outra forma é você trabalhar com ele no modelo servidor cliente, ou seja, uma máquina manipulando a outra. Vou falar um pouco sobre o M-Colective, que é a ferramenta que é utilizada para a orquestração. A minha ideia também é falar sobre o Factor, que também é uma ferramenta que foi criada para estar sendo trabalhada junto com o Puppet. Vou falar um pouco sobre catálogo, recursos, alguns comandos interessantes que são usados, como o Describe, os manifestos, que são a base do funcionamento do Puppet. Vou ver se eu falo também um pouco sobre os módulos no final. Os manifestos e os recursos, eu coloquei agrupados por tema aqui para poder ficar mais fácil de explicar. Esse é o índice do slide. Eu gostaria de pegar ele e ir de cima e embaixo inteiro até o final, mas eu acho que não vai dar tempo, e também porque ele tem mais ou menos umas 200 páginas, e eu acho também que talvez seja mais prático se eu ir falando a partir do índice aqui, e na medida que tiver o assunto interessante, eu entro ali para mostrar o exemplo. Então, o que o Puppet faz para a gente resolver esse comecinho aqui? O que é essa ferramenta? O Puppet, se você pegar a tradução dele, ele teria uma relação com marionete, com boneco. Então, imagine que Puppet tem a ver com manipulação. Lembra da marionete? Acho que a pessoa faz assim, o boneco vai mexendo. Então, a ideia é que esse programa manipule alguma coisa. O que é esse alguma coisa? No Puppet, esse alguma coisa é considerado um recurso, um estado da máquina. Então, você manipula os estados de uma máquina. A ideia da manipulação aqui seria eu poder dizer o seguinte, olha, máquina, tenha determinado estado. Estado do quê? Aí você escolhe um recurso. Vou dar um exemplo. O estado do pacote do Firefox. Máquina, tenha esse Firefox. Então, eu estou manipulando aquela máquina e dizendo para ela, dizendo, olha, tenha isso, tenha tal estado. Bom, por isso o nome do Puppet. Existem outras ferramentas que são similares, como o Ansible, o Chef, é uma ferramenta similar. Tem o Salt Stake, o Capistrano. Existem já hoje, no mundo do software livre, diversas ferramentas que foram surgindo e que têm essa mesma característica. Bom, desse ponto de vista, então, ele é uma ferramenta que ele faz o quê? Ele manipula. Como que ele faz isso? Ele é uma ferramenta que foi construída com o Ruby e ele também tem alguns aspectos dele que funcionam em Java. E a ideia dele é trabalhar de forma simplificada. Ou seja, você declara aquilo que você quer que ele faça, que ele manipule, e ele vai lá e manipula para você a máquina, sem que você precise ir lá e fazer aquilo que seria necessário para que a máquina tivesse aquele estado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, se você fosse instalar o Firefox, você iria lá, digamos assim, no Debian, no apt-get install o Firefox, correto? Esse seria o modelo padrão. Na ideia do Puppet, você não precisa necessariamente falar para ele que vai ser usado o apt-get. Ele já sabe que vai ser usado o apt-get. Então, se ele estiver indo trabalhar com o CentOS ou com qualquer outro sistema, ele vai dar conta de saber como que ele faz para chegar naquele estado, que é o estado de ter o Firefox naquela máquina. Isso para dar um exemplo. Isso porque, internamente, ele trabalha com uma quadra de administração que trata de organizar aquilo que o Puppet chama de providers. Os providers são, na verdade, as formas de você garantir um determinado estado. Essas formas, traduzindo, seria mais ou menos o seguinte. Como que você instala alguma coisa? Então, vou dar um exemplo para vocês. No caso do Debian, o apt para o Puppet é um provider, correto? O I1 é um provider. Outros gerenciadores de pacotes também são providers. Daí você pode estender isso para outras distribuições. No caso do Windows, um provider para o Puppet é um cara que eu não conheço mais. Eu já ouvi falar que é o Chocolatay. Que é como se fosse também, me parece, que trabalha nessa lógica de repositórios e tudo mais. Eu não conheço o Windows, então eu estou me baseando naquilo que eu li na documentação oficial do Puppet. Então, isso seria o Puppet. Isso seria o Puppet. Bom, quando você for estudar sobre o Puppet, a minha dica aqui é, você começa pela VM de aprendizagem da Puppet Labs. O que VM que é essa? Quando você acessa esse site aqui, o Puppet Labs.com, em barra download, tracinho learn, traço Puppet, tem uma VM lá, que é para VirtualBox, que você baixa e ela já vem com todo o Puppet instalado e configurado. Inclusive vem com uma página web, que é uma página onde você pode ir seguindo um tutorial e ele vai te ensinando como trabalhar. Ele trabalha todos os conceitos fundamentais. Você levanta módulo, faz manifesto, faz tudo aquilo que é preciso. Então, é a forma mais fácil de você aprender. Eu indico, acho que é interessante começar por ela, porque, veja, o passo a passo dela é bem simples. Ele te dá a senha, te dá tudo, e ele te dá um roteiro, como eu estou mostrando aqui, onde você vai escolhendo o assunto que você quer aprender e ele coloca do lado esse assunto. E ele vai dando o roteiro e você vai clicando e ele vai te ensinando. Ele também levanta um dashboard de administração. Esse dashboard, eu vou mostrar para vocês, mas ele é um dashboard que vem automático na versão Enterprise, que é uma versão paga do Puppet. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um outro dashboard, que é o dashboard da versão, gratuito, digamos assim. Ele já é livre, é um outro projeto, só que não é o que vem nessa VM de aprendizagem do Puppet. Aqui ele já vem totalmente pronto, você só acessa e trabalha nele nessa VM. Isso é importante pelo seguinte, porque a curva de aprendizado para você poder implantar o Puppet, ela é relativamente grande. O Puppet é uma ferramenta que depois que está instalada e configurada, ela, claro, traz benefícios. Ela não é tão simples e tão intuitiva como outras ferramentas, como é o caso do Ansible, por exemplo. Ele é muito mais simples do que o Puppet. O Chef também é muito mais simples do que o Puppet. Mas o que eu digo é o seguinte, é que o processo de implantação do Puppet, normalmente ele é muito custoso. Então, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam ficando pelo caminho ali, desistem, falam, nossa, isso daqui é muito difícil e tal. Então, a VM, ela é simples. Você baixa, estarta e sai usando ela, e sai aprendendo ela. Então, fica a dica nesse caso. Agora, o detalhe é, esse dashboard que vocês vão encontrar na VM, é o dashboard da versão Enterprise. É só isso que eu queria dizer nesse sentido. Porque daí ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação, ele não é livre. Você pode colocar até 10 nodes para gerenciar. Mas ele exemplifica muito bem como é o funcionamento do Puppet, no sentido de você controlar quais são as suas máquinas, que no caso são os nodes ali, os eventos, os reports, aquilo que está acontecendo, se ele está passando a configuração, manipulando as máquinas da forma correta ou não. Bom, depois que você levanta a VM, o próximo passo seria a instalação do Puppet Enterprise no seu processo de aprendizado. Porque o Puppet Enterprise, obviamente, a Puppet criou um script para ele, que vai lá e faz todo o trabalho pesado, então você consegue colocar ele rápido. Na sequência desse processo de aprendizagem, o próximo passo seria você, de repente, testar a instalação no CentOS, porque vai ser a instalação mais simplificada também, pela própria Puppet Labs. O pacote do CentOS é mais objetivo, ele já organiza algumas coisas para você. E aí, então, no Debian e no Ubuntu, o processo é razoavelmente igual. O detalhe aqui para o Debian e o Ubuntu é que você tem uma questão interessante, que é assim, o pacote que você vai usar para poder fazer a instalação do Puppet na sua versão Open, na versão Community, digamos assim, não na versão Enterprise, que seria a versão paga, é um pacote que é disponibilizado pela Puppet Labs. A Puppet Labs tem um repositório próprio. Como que você vai fazer isso? Você vai acessar lá, apt.puppetlabs.com, vai baixar um pacotinho Debian e vai instalar a parte dele. Esse é o único detalhe. No Debian, o pacote que está presente no server seria o Puppet Master, que é como o Puppet encarava a máquina que manipula todas as outras máquinas antigamente, alguns anos atrás. Antigamente era dessa forma. Você tinha o Puppet Master, era o cara que manipulava os servidores, manipulava as configurações das outras máquinas, e aí você tinha o Puppet Client. Hoje você tem o Puppet Server e o Puppet Agente. Mudou o nome, mas algumas distribuições ainda não atualizaram isso. Eu não vou mostrar aqui todo o processo de instalação ali, porque seria razoavelmente chato e demorado, e a gente está com o tempo meio curto agora. Mas basicamente o que acontece é assim, você precisa instalar o pacote, você precisa configurar o FQDN, porque senão o Puppet não funciona. A gente percebe pela lista do próprio Puppet, muitas pessoas tendo essa dificuldade, porque às vezes falta alguma configuração de FQDN, esse tipo de coisa, e aí o Puppet não roda, a pessoa pensa que é algum problema, mas na verdade ele está exigindo uma certa configuração ali dos hosts, do nome dos hosts, mas ele não dá esse aviso para você, ele não te diz, está faltando o FQDN lá. Ok, beleza. Bom, depois que você instala o pacote do Puppet, lembrando que você tem duas maneiras de trabalhar, o Puppet sozinho na máquina, que seria, eu estou instalando no meu computador aqui, e no meu computador eu quero que tenha essas configurações, ou o segundo módulo que é, eu tenho um servidor e tenho um cliente, esse servidor vai manipular o meu cliente, então essa é uma relação de server e agente. Bom, nesse caso, se você quiser ter os dados do cliente dentro do servidor, para que o servidor possa gerenciar isso de forma inteligente, você vai efetivamente necessitar de um outro cara que faz parte do projeto, que é o PuppetDB. O PuppetDB, na verdade, o que ele vai fazer, ele vai instalar um PostgreSQL, você tem que instalar inclusive o PostgreSQL para isso, e a partir do PostgreSQL ele vai pegar essas informações para poder se organizar. E isso vai ser necessário para tudo aquilo que vai vir depois do modo básico do Puppet. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você instala o Puppet, normalmente você vai querer uma tela, um dashboard, para que você possa estar visualizando o que o Puppet está manipulando ou não. Vou dar um exemplo aqui no caso do Puppet Explorer. Um zoom na tela? Desculpa, pessoal. Tem sim aí. Melhorou? Melhorou agora, né? Agora melhorou. Bom, quando você quer ver a configuração das máquinas a partir do dashboard, por exemplo, você vai precisar que essas informações com relação ao estado das máquinas, as configurações que eles possuem, estejam em algum lugar. Esse em algum lugar vai ser um banco de dados. E o banco de dados, no caso, que vai ser manipulado pelo PuppetDB, ele é em PostgreSQL. Então, você vai necessitar desse cara essa configuração. Agora, o interessante é que quando você vai fazer isso, você já está com o Puppet instalado, você já consegue usar ele mesmo para estar fazendo a configuração daquilo que você precisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho o Puppet instalado e eu quero instalar agora um dashboard que vai fazer isso. Veja, a ideia do Puppet é facilitar o seu trabalho, correto? É ele pegar e manipular o estado de uma máquina que, na verdade, você teria que fazer aquilo manualmente, dando vários comandos, etc. Bom, mas eu preciso de um dashboard. E esse dashboard requisita o PuppetDB e o PuppetDB requisita o PostgreSQL e requisita a criação de usuário, etc. Mas o Puppet me permite ir lá com um comando só, é falar, por exemplo, Puppet module install e o Puppet Explorer, que é o nome desse dashboard em específico que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, veja, o dashboard é uma facilidade, mas ele não é uma obrigação. Correto? Ele não é uma obrigação. Bom, uma vez que você instalou o Puppet, você fez lá o apt-get install Puppet a partir do repositório da Puppet Labs, você instalou o PuppetDB para ele ter as informações dos estados das máquinas que ele vai estar controlando. Você instalou o dashboard para você poder ver aquilo que está configurado nas máquinas, aquilo que tem, enfim, as informações que vão estar disponíveis para você poder fazer auditoria da sua infraestrutura. O que vai acontecer? Você muito provavelmente vai querer fazer orquestração. Orquestração para o Puppet seria o seguinte, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho 10 máquinas no meu parque, por exemplo. Essas 10 máquinas, eu quero que cada uma delas tenha uma configuração. Ok? Bom, como que funcionam as configurações do Puppet a partir do servidor, quando você tem um servidor e 10 máquinas que estão sendo manipuladas por esse Puppet server? Ele funciona da seguinte forma. Você tem, na verdade, um processo que não é do servidor para o cliente. Vou dar um exemplo para você. O manipulador que vai lá e manipula. Na verdade, o que acontece no fundo da coisa, é que o cliente é que requisita a configuração para o manipulador. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Puppet fica ali paradinho, o Puppet servidor, e o cliente pega e fala, olha, eu quero essa configuração aqui. A gente tanto e tanto tempo vai lá e fala, eu quero essa configuração aqui. Agora, você pode, a partir do servidor, mandar a configuração, mesmo sem o cliente requisitar. Nesse caso, aí é que entra o conceito de orquestração, porque você pode pegar e fazer o seguinte, você vai lá e determina, olha, eu quero que a minha máquina 1 e a minha máquina 2 tenham tais configurações, a minha máquina 3 tenha essa, a minha máquina 4 tenha essa. Por padrão, eu consigo fazer o seguinte, olha, máquina 1 rode a partir do servidor, me peça a configuração, digamos assim. Máquina 2 me peça a configuração. Para eu poder fazer com isso, com todos ao mesmo tempo, eu preciso de um sistema que organize isso. No caso do Puppet, é usado o M-Collective, que foi uma ferramenta criada pela Puppet Labs. Eu sei que em outras ferramentas isso é um pouco mais facilitado, vou dar um exemplo para vocês, no Ansible, é super simples, você instala, configura o Ansible lá, e já tem essa facilidade. Mas no caso do Puppet, você tem que instalar essa ferramenta extra, que é o M-Collective. O M-Collective é interessante, porque depois que você configurou tudo isso, você colocou o M-Collective, ele vai ser o último cara que você vai instalar para poder fazer esse gerenciamento mais distribuído. E ele é legal porque, assim, ele tem uma capacidade boa para trabalhar com um número grande de computadores, sejam eles em cluster ou não. Ele é uma ferramenta simples, quanto a quando você quer, por exemplo, rodar alguma coisa em todos os computadores da tua infra, que estão configurados com o Puppet, você dá um comando só, e ele vai lá e manda todo mundo rodar ao mesmo tempo. Ele é plugável, como assim plugável? Ele tem vários plugins, o próprio Puppet, a administração do Puppet é um plugin. Bom, e enfim, ele é uma ferramenta que, inclusive, está começando a ser usada por outros projetos também. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse exemplo aqui. Se você quiser ir lá e rodar o Puppet em um agente só, você dá um comando do tipo, por exemplo, MCO, que seria a abreviação de MColective, Puppet, RunOn, aí você indica ao cliente que ele quer, ele vai lá e empurra as configurações para clicar, desde que, claro, você já tenha os estados que você quer que aquela máquina tenha. Mas se você quiser rodar para todo mundo, por exemplo, você vai lá e dá um comando só também, você não precisa nem dar o nome das máquinas, mas você coloca lá MCo, Puppet, RunOn. Eu coloquei ali o menos V de verbose ainda, como um penduricalho, não precisaria, mas ele vai lá e roda, e te traz o estado de todas essas máquinas. Agora, o detalhe aqui é o seguinte, isso é uma coisa que eu não sei se tem alguém, por falar isso, tem alguém usando Puppet aqui? Está aqui hoje e tem usado Puppet na sua infraestrutura? Então, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque, por exemplo, tem no Ansible, que é uma outra ferramenta, que é bem interessante, que eu acho que é uma vantagem, o retorno dos comandos, o retorno do estado dos comandos. Então, vou dar um exemplo, eu jogo lá um LS, ele vai lá, dá um LS em todo mundo e me retorna no mesmo comando do Ansible, qual que foi o exit code, não só o exit code, mas a saída propriamente dita daquele comando. No caso do Puppet, eu não vou ter isso daqui, não da mesma forma que eu tenho em outros caras, mas eu sei, eu tenho a resposta de se foi rodado e se foi ok, se funcionou ou não. Mas não vai adiantar eu dar um comando ali, por esse comando aqui, que eu não vou ver a saída do comando que foi dado lá naquela máquina específica. Entenderam o que eu quis dizer? Tá, beleza. Bom, eu tenho várias outras coisas que o M-Collective faz também, por exemplo, eu posso ver informações sobre essas máquinas, se elas estão ok, ver o estado delas e por aí vai. Agora, isso daqui já é um, como que eu posso dizer, uma questão que você vai ver na medida que você está avançando no Puppet. Você já configurou todo o teu parque de máquina, você administrou. Você pode chegar aqui no M-Collective sem ter feito nenhuma configuração do Puppet, não tem problema. Você instalou o Puppet, você instalou o banco de dados, você foi lá, configurou as máquinas e as máquinas estão prontas para receber e agora elas estão legais, já estão todas funcionando, inclusive na orquestração. E eu até agora não fiz nenhuma configuração. Beleza, tranquilo. Você pode chegar nesse nível. Eu acho difícil. Normalmente, quando você está estudando Puppet, você já vai aplicando micro configurações pequenas, seja localmente ou em uma, duas máquinas, para você ir conhecendo ele, fazendo funcionamento. Assim como o próprio exemplo que eu dei lá do comando, que instala o Explorer, porque você já está com o Puppet instalado, então por que você vai fazer toda aquela instalação manual, sendo que você pode instalar o dashboard já usando o Puppet, sendo que o Puppet foi o primeiro cara sendo instalado naquela infraestrutura. Aí entra a ideia do funcionamento do Puppet, que é assim. Bom, eu quero alterar um estado. Eu já estou funcionando. Eu quero alterar... Eu acho que vou ter que colocar aquele que você falou aqui. Não, mas aquele que você falou de colocar aqui. Porque ele está sumindo aqui. Ou não, Kleber, deixa eu pegar o microfone mesmo. Porque ele está apagando aqui o som. Ou vocês estão escutando bem o que eu estou falando sem falhas. Não está sendo falha para vocês? Nenhuma? Nenhuma mesmo? Ah, então eu acho... Então tranquilo. Então eu vou continuar assim. Bom, como que funciona? Funciona da seguinte forma. Quando eu quero alterar um estado de alguma coisa, eu vou usar propriamente, digito, um manifesto para fazer isso. O manifesto seria... Parou de... Alô, som? Som? Bom, aí eu quero ter um manifesto sobre aquilo. O manifesto seria como a declaração de como as coisas têm que estar. Esse manifesto pode ser para uma máquina específica, ele pode ser para várias máquinas, ele pode ser para todo mundo, ele pode ser para uma configuração específica, ou ele pode reunir várias configurações. Para várias máquinas. Ele é bem maleável. O manifesto, você pode reduzir ele de uma forma mais simplificada, como um arquivo que contém as configurações que precisam ter naquele determinado parque. Bom, os manifestos são baseados, muitas vezes, informações do próprio sistema. As informações do sistema são aquilo que a gente chama de fatos. E para isso, para controlar essas informações, para você poder ter uma ideia de como elas funcionam, a Pubtlabs também criou uma ferramenta chamada Factor. O Factor, ele é basicamente o seguinte, ele é um... Deixa eu colocar aqui. Factor Grupos. Ele é uma ferramenta que você pode dividir ele por temas, e ele te traz informações do sistema de forma específica ou de forma geral. Então, eu vou dar um exemplo. Se você bater lá no terminal, só Factor, ele vai te mostrar todas as informações do sistema. Mas você pode colocar só Factor Discs, por exemplo, para que ele vá lá, pegue as suas informações de disco e fique sabendo o que tem lá para que, de repente, ele fique disponível para você para você modificar aquela informação depois. Então, você tem vários Factor. E qual é o exemplo disso aqui na prática? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem prático. Factor OS. Quando você digita Factor OS, ele vai te trazer um retorno de todas as informações daquele sistema específico. Nesse caso aí, ele está trazendo lá da arquitetura, família, hardware, name, release, e por aí vai. Vamos pegar, por exemplo, na minha máquina aqui. Se eu digitar Factor aqui, ele vai trazer todas as informações desse PC. Vai trazer, inclusive, senha, hash, tudo. Vai trazer um monte de coisa. Tem a informação de memória ali, da sua app. Tem a informação dos discos, informação de processador, sistema operacional. Isso aqui também tem outras ferramentas. Isso aqui não seria uma grande novidade. Outras ferramentas conseguem fazer de outras formas também. Bom, uma vez que ele capturou essas informações aí, e você pode se organizar para trabalhar com elas de forma dinâmica, usar elas dentro dos seus manifestos, você já começa a ter todas as condições necessárias para que você comece a alterar as configurações da tua infra. Daí como que você vai alterar isso? Aí é que entram os manifestos, porque daí você tem essas informações, e isso vai fazer, efetivamente, com que você possa trabalhar elas. Vou dar um exemplo para vocês de manifesto. Um exemplo bem, vamos pegar aqui, um exemplo de, vou pegar um exemplo simples primeiro. Um exemplo de usuário. Manifesto de usuário. Eu vou criar um arquivo, os arquivos de manifesto no Puppet, eles são arquivos que precisam ter a extensão .pp, ficam salvos numa pastinha, realmente é barra etc, barra Puppet, barra code, environment production, barra manifestos, aí lá dentro você vai colocar os arquivos que você quer, ou eles podem estar dentro de algum módulo também, você instalou o módulo, como a gente fez lá no caso do Explorer, ele trouxe vários arquivos PPP com as configurações. Mas basicamente, qual que é o funcionamento dele? O funcionamento dele é o seguinte, percebam que ele tem uma linguagem declarativa aqui, que é chamada de DSL, que seria uma declarativa Struct Language, que grande parte das pessoas dizem que não é uma linguagem de programação. aqui tem um detalhe, muita gente fala assim, o Puppet não tem uma linguagem de programação, não é linguagem de programação, é uma linguagem declarativa que ele funciona, e há detalhes, há discordâncias muitas vezes, porque vou dar um exemplo para vocês, vamos pegar esse próprio manifesto que eu acabei de colocar aqui na tela. Bom, se a gente for olhar ele ali, você quer trocar de microfone? Se a gente for... Se você for dar uma olhada aqui, essa seria a forma mais crua de você passar uma configuração para o Puppet, vou dar uma visão para vocês. Eu quero no meu sistema que esse sistema tenha um grupo chamado suporte, eu quero que tenha um usuário chamado Gustavo, com essas configurações ali, com uma senha chamada senha, eu quero que tenha um usuário chamado Angela, com aquela senha, cujo VID seja aquele, cujo ID seja aquele, cujo shell desse usuário seja, por exemplo, Bash, e ele vai requerer o grupo suporte ali, por exemplo. Bom, quem olha à primeira vista e bate o olho nisso daqui, se você for programador, você entende. Ok? Eu estou trabalhando com classe ali em cima. Estou trabalhando com chaves, estou trabalhando com uma determinada organização. Não é tão intuitivo para quem não programa. Então, o detalhe é, conceitualmente, isso é uma declaração, eu estou declarando, mas é do ponto de vista da cabeça, nossa, é praticamente uma linguagem de programação isso daqui. Então, isso tem que ter em mente, tem que ficar claro, que quando você vai fazer as configurações do Puppet, você vai ter que fazer elas utilizando essa linguagem declarativa. Ok? Nesse caso aqui, ele está, como tem bastante informação, já deu uma embaralhada, pode ter dado uma embaralhada na mente de algum de vocês, mas o fato é, que essa configuração aqui, agora eu posso passar para 10 computadores, por exemplo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqueles mesmos 10 computadores na minha infra, aí eu digo assim, em Puppet, eu quero que essa classe de usuários ali, que tem todas essas configurações, essa class de usuários, esteja dentro do NodeX, por exemplo. Então, NodeX tem isso daqui. Bom, eu não preciso mais ir agora dentro desse computador e criar esses usuários, ele vai aplicar aquele manifest, e vai me trazer o resultado, e esses usuários vão passar a existir com essas configurações lá dentro. Só um detalhe, aqui está a senha, mas não é que a senha vai ser senha, é só para ilustrar, porque na verdade, o que você vai colocar aqui é o hash de senha do usuário. Você tem o comandinho lá do OpenCL, você cria um hash de senha e você coloca ali. Não é que a senha do usuário vai ser senha, senha. Só esse detalhe. Então, esse é um exemplo de manifesto. Vamos dar um outro exemplo de manifesto, que seja um pouco mais simples do que esse, para que fique mais claro. Vamos pegar o manifesto de arquivos aqui, por exemplo. Não, esse não é mais fácil que o outro. Eu quero pegar o mais simples, o mais, pegar manifesto pacotes. Pronto. Esse aqui agora vai dar para entender melhor. Bom, se eu quero ter o pacote htop na minha máquina, por exemplo, como que eu faço? Eu tenho que efetivamente ir lá e digitar ptget install htop, correto? Isso considerando que eu estou no Debian. se eu considerar que eu estou no CentOS, eu nem sei se o nome do pacote no CentOS é o mesmo, se htop também. Mas, enfim, seria feito i1 install CentOS, né? Lembra que no começo eu falei o seguinte, olha, a ideia do PURPT é trabalhar com o Provider. Então, para ele, não interessa se está usando i1, apt, se está no código dele e ele sabe trabalhar com aquilo, ele vai lá e vai trabalhar. aqui eu estou declarando que eu quero esse pacote lá, mas eu não estou dizendo como que é para o PURPT fazer. O PURPT já sabe como ir lá e fazer isso, ok? Então, um exemplo. Eu tenho duas classes de pacotes que eu quero. Essas duas classes, uma se chama base, ok? E outra se chama net, porque são pacotes que eu preciso ter em máquinas diferentes e algumas máquinas são máquinas que eu preciso ter comandos de rede e outras máquinas são máquinas que eu preciso ter comandos simples para sincronização, por exemplo, o data, o vim instalado e o htop, um exemplo, né? Porque eu vou determinar essas classes diferentes. Então, aqui, como que eu estou fazendo isso? Eu declaro, dou um nome para a classe, eu coloco o class e coloco o nome para ela. No caso, base ali, inet aqui, é o nome. Eu poderia ter dado qualquer outro nome, ok? Aí, eu vou abrir chaves e vou colocar dentro das chaves tudo aquilo que eu quero. É quase que uma função em shell isso daqui, faltou. dois parentes ali e tirar a base ficaria praticamente uma função em shell. Por isso que eu digo que lembra muito programação, sim. Muitas pessoas falam que não, é só uma declaração, não tem nada a ver com programação, mas tem muito a ver com programação isso daqui. É que hoje, muitas pessoas têm considerado, muitas pessoas têm feito configurações com XML, JSON, esse tipo de coisa, e falam assim, ah, não, mas é configuração, é simples, não chega a ser programação. Mas, inclusive, até de como que você configura, coloca isso no arquivo, ele pode ser considerado praticamente uma programação. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é para a dificuldade, o nível de dificuldade. Bom, nesse caso aqui, o que eu falei? Eu falei, olha, tem uma classe chamada base, eu dei o nome de base para ela. Dentro dessa classe base, tem algumas referências ali, todas elas são package. Bom, o que está inserido aqui? Package é um recurso. Lembra que eu falei para vocês que o Puppet trabalha com a ideia de recursos? Que os estados seriam baseados nos recursos? Então, vamos calcular o seguinte, para o Puppet, o pacote, ele é um recurso que ele quer que esteja na máquina. Então, o package é um recurso, o service é um recurso, o user é um recurso, o clone é um recurso, tudo para o Puppet quase é recurso. Então, eu declaro o nome do recurso ali. Bom, como eu quero alguns pacotes, eu vou trabalhar várias vezes o recurso de package. Como que eu peço aquele recurso? Eu peço o recurso dizendo o seguinte, eu coloco o nome dele, abro chaves, coloco o nome do objeto do recurso que eu quero, no caso aqui é a Htop, etc. Seria aspas simples, o apóstolo foi ali, aí eu coloco dois pontos, pulo para a próxima linha, eu posso colocar na mesma linha, mas isso não é considerado uma boa prática, pulo para a próxima linha e aí eu começo a categorizar os valores daqueles estados. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero o pacote Htop, sim, mas você quer ele como? Como que você quer o pacote Htop? Eu quero que ele esteja presente na máquina. Então você coloca ensure present e aqui está um detalhe mais específico, você vai colocar aquilo que você quer com o sinal de igual e jacaré e aquilo que você quer entre apóstolos também e sempre coloca uma vírgula porque você pode acrescentar outras coisas ali embaixo. Então veja, isso daqui é um exemplo de como que você vai dizer para o Puppet que você quer todos esses pacotes aqui. Você quer o Htop, o R5, o TzData, o VIN, o DNS Utils, o FTP e o IPTRAF. Você escreveu isso nesse arquivo, você salvou esse arquivo, daí você diz lá, máquina, eu quero que você tenha o conteúdo desse arquivo. Se você fosse fazer vários apt-gets, tudo bem, poderia não dar tanta diferença de tempo. O tempo que você leva para escrever esse documento aí, legal, não tem problema. Eu sei que entre fazer esse arquivo e instalar esses arquivos na mão, não dá tanto tempo de diferença. Você pode estar me falando assim, falando, é mais fácil para mim dar o apt-get e instalar o Htop. Sim, mas o que eu quero que entendam é o seguinte, agora eu acho que vai ficar mais claro como que o Puppet trabalha. A hora que você faz esse arquivo e você coloca ele na lista dos arquivos que devem ser lidos para tratar uma determinada configuração de um parque inteiro de máquinas, ele pode replicar isso daqui em quantas máquinas você mandar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai lá e manda aqui 500 máquinas que tenham essa configuração. Quanto tempo você levaria para dar o apt-get install de todos esses pacotes nas 500 máquinas? Vamos calcular. Se você leva 15 minutos, por exemplo, dando o apt-get install para instalar esses pacotes numa máquina só, faça o cálculo agora, 500 vezes 15. 500 vezes 15 é a quantidade de horas que você vai poder dedicar depois para tomar café, para você sair da internet, Facebook, viajar, enfim, cuidar da família e etc. Esse é o ganho que você tem. Depois de uma dificuldade inicial e entender como funciona isso daqui, aí você começa a ter alguns retornos interessantes. Aí você até pode falar assim, mas é difícil isso, mas o que é mais difícil? Você entender que você precisa chamar uma classe, chamar um recurso, abrir o apóstrofo, determinar qual é o nome dele, ou é dar o apt-get install em 500 máquinas? Aí tem que fazer, cada um precisa analisar em si qual é aquilo que ele efetivamente considera. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma configuração até um pouco mais complicada e que não é uma questão de você perder tempo ou não, é uma questão de você saber fazer da forma correta e padronizar como que aquilo vai ser feito em várias máquinas. Vou dar um exemplo para vocês. Você é um sysadmin e o teu gestor de projeto chegou e falou para você, olha, eu tenho aqui 400 servidores, eu preciso que você coloque nesses 400 servidores uma configuração de Chrome que considere a atualização das máquinas e que faça um backup das máquinas. Bom, veja como que é simples isso daqui. Às vezes é mais fácil do que você ir lá e colocar isso manualmente. Vamos pegar um exemplo de uma configuração específica de Chrome. Bom, eu quero rodar o comando updateDB. Então, olha lá, command e eu coloco entre aspas o caminho completo do comando. Declarei o comando. Quando isso? Em qual minuto isso? No minuto 00 da hora 2, do meio dia. Qual que é o usuário que vai fazer isso? root. Eu quero que esteja presente. Eu quero que vocês que são da área de Linux aqui me digam. Essa configuração ali de cima, vocês sabem fazê-la no Chrome? Chegar e fazê-la no Chrome? No arquivo do Chrome? Quem sabe fazer vai olhar isso daqui e vai falar assim que é mais fácil fazer isso do que fazer configuração no Chrome. Estão percebendo o que eu quero dizer? Em algumas coisas ainda vai acabar ficando um pouco mais simples. aí eu quero dar um aptitude update. Que horas que vai ser isso? Vai ser ao meio dia no minuto 5 do meio dia. Depois eu quero dar um upgrade logo na sequência. Coloquei uns minutinhos de intervalo ali para ele dar o upgrade. E no final eu quero que ele faça um backup usando o TAR com a sua configuração com suas flags de configuração apontando o arquivo e tal. O arquivo que ele vai gerar o home.tgz e da onde ele vai fazer o backup que é o barra home. Percebam, essa configuração se você deixar ela pronta você vai lá e estuda uma vez como que faz ela deixa a configuração no prompt pronta e depois você só replica ela. Essa é uma configuração interessante de Chrome. Ela atualiza o sistema sozinho faz o backup do sistema e faz o update inclusive. Então perceba você tem esse manifesto do lado você deixou na tua caixa de manifesto cada vez que for instalar um sistema que é Debian você fala assim empurra esse manifesto aqui também porque eu sei que o backup vai estar sendo feito naquela máquina e vai ter toda a configuração de Chrome pronta nela lá. Mas tem algumas outras coisas também que são interessantes que são simples vou dar um exemplo para vocês os módulos agora já partindo para o encerramento você tem o teu teu Puppet instalado e você não tem você não tem um arquivo que você criou para fazer a instalação completa dos Abix por exemplo porque você não pode chegar lá e simplesmente escrever Puppet instale os Abix para mim tem algum pacote chamado instale os Abix que você instala e ele já sai funcionando às vezes tem serviços que tem às vezes tem serviços que não tem você tem que ir lá e fazer um monte de comando configurar banco de dados etc. aí entram os módulos o que são os módulos módulo é uma configuração que alguém faz e torna disponível para a comunidade do Puppet para que aquela pessoa possa ir lá e utilizar aquilo vou dar um exemplo para vocês bom vamos entrar tem um no site da Puppet Lives que é do Forge que a gente chama que é onde está o o banco de dados do Puppet bom esse daqui o Forge aqui você vai encontrar olha lá ele está falando lá em cima 4.828 módulos de Puppet esses módulos já são configurações bem mais complexas que alguém foi lá e programou para que você pudesse chegar e falar Puppet instale isso daqui de uma forma simples para mim rápida digamos aí você digita lá por exemplo aquilo que você quer vou pegar um exemplo o IAD que é o módulo que eu fiz e eu subi para lá tem um módulo que está aqui no repositório do Puppet que foi feito lá por um cara chamado Gustavo Lima não sei se você já ouviu falar dele e ele instala e faz a configuração do IAD perceba um detalhe ele está cheio de código do Puppet dentro dele ok ele está cheio de código do Puppet dentro dele mas você usando o módulo 5 minutos você vai poder chegar lá e falar Puppet módulo install IAD e ele vai usar o módulo e vai instalar um outro exemplo aí agora voltando aqui para exemplos mais práticos porque vocês dificilmente talvez não queiram usar esse módulo do IAD mas agora trazendo para módulos que vocês possivelmente vão usar então vou dar um exemplo o módulo do Motted Motted seria as informações que você tem quando você faz o acesso da máquina como se fosse aquela mensagem tipo você está acessando uma máquina indevida então você vai lá faz Puppet Module install Puppet Labs ou o nome do módulo que você quer instalar você instala ele você chama dentro do teu arquivo de configuração a palavra classe Motted o nome disso você roda o Puppet e aí logo na sequência o módulo vai estar pronto vai estar funcionando ou seja super rápido aí você pode falar não mas aqui sozinho eu também posso ir lá e fazer mais rápido voltamos àquela situação das 500 máquinas tudo bem você pode fazer uma vez só você pode fazer mais rápido não duvido disso o problema é quando você replica isso para um parque inteiro bom Clamave você quer instalar um antivírus Clamave você faz lá Puppet Model Install o nome do módulo o módulo fica lá no repositório do Puppet como eu falei para vocês o repositório oficial quando você manda o módulo para lá a equipe do Puppet analisa para ver se o teu módulo está dentro das características normalmente o teu módulo vai ter que estar colocado em algum lugar no meu caso está no GitHub e aí você só faz o Include o Include seria a mesma coisa que Class lembra quando eu fiz Class lá no manifesto seria mais ou menos a mesma coisa ele pega e vai lá e vai aplicar o módulo do NTP por exemplo também é simples você instala o módulo do NTP e determina quais que são os servers daquela máquina alguém que já fez configuração de NTP ninguém? NTP seria aquele servidor de horário quem é que já fez sabe que é assim você vai lá e instala por exemplo o ptget e instala o NTP você vai lá no arquivo de configuração lá no vim lá no etc barra ntp.conf aí você vai pegar e vai colocar a configuração dos servidores de hora que tem que ter para aquele servidor de hora funcionar e o servidor de horas é muito importante muitas empresas colocam dentro da rede da empresa para não ter problemas com certificados esse tipo de coisa como quem faz acesso bancário esse tipo de coisa é sempre recomendado que tenha só que o arquivo é muito chato ele é grande e o cara pode se perder se é um sysadmin mais iniciante ele já se perde nesse caso aqui para você instalar você chama o módulo pelo próprio ppt ppt module instala o nome do módulo aí você vai determinar para ele lá a classe que tem tranquilo? bom esse cara acabou chegar aqui é bom de ppt também esse daí está bom aí você vai chamar essa classe você já pode determinar dentro da classe aquela informação que é necessária para colocar dentro do arquivo de configuração nesse caso você já está dizendo quais que vão ser os seus três servidores de hora ok cinco minutos já foi já foi os cinco dá para encerrar? tá beleza bom aqui um outro exemplo quer ver de configuração vou pegar o exemplo dos abics mesmo exemplo bem simples aqui ali está cint.os mas você pode trocar por debian não tem problema ele funciona igualmente no debian vamos pegar o seguinte exemplo quem aqui já instalou os abics já instalou os abics o que você achou? fácil, simples o Mike instala os abics direto bom quem instala sabe que você perde um tempo instalando ok não é intuitivo você vai lá coloca cria banco de dados faz um monte de coisa agora vamos imaginar a instalação dos abics via pupt tá via pupt então você primeiro instala o módulo pupt módulo install pupt zabbics aí você vai dizer eu quero que a máquina servidor tem o que? tem uma classe Apache você tem que chamar o Apache porque você vai ter que ter o Apache instalado para poder usar os abics você vai ter que ter o postgreSQL instalado para ele usar com um banco de dados e você vai quer os abics aí olha só que interessante você vai dizer que os abics que o server vai ser tal cara né e o agente vai ser tal cara então nesse caso aqui eu estou chamando para o agente esse cara que é o server ok que está aqui em cima são duas configurações porque se eu tiver 500 máquinas de servidores aqui ou grupos eu vou dizer para esses caras que quem é os servidores abics né para esse agente é esse cara que está lá nessa configuração de cima quando você rodar o pupt ele vai te entregar os abics ok ele vai te entregar os abics ele só não vai te entregar o gráfico das máquinas das máquinas clientes já configuradas porque ele não a não ser que você cria o gráfico via pupt também porque aqui nesse caso ele só instala mas quando você abre tempo esgotado você abre ele ele você tem que ir lá e criar o gráfico para as máquinas clientes poderem aparecer nos abics bom quem já instalou sabe que leva um tempão para instalar e para funcionar e você pode acabar fazendo da forma errada então aqui você faz da forma certa simples e usando o módulo ok bom eu sei que só de bater o olho ó o Jinx por exemplo módulo de integração contínua terceiro não está aí eu queria mostrar isso para ele o Jinx é interessante uma vez eu fui instalar ele sem pupt e estava chatinho eu não consegui desisti aí que o pupt foi instalar em um minuto junto com o Mike a gente instalou o GitLab uma vez junto né Mike estava eu e o Mike a gente falou como que instala o GitLab eu não faço ideia atenta aí pupt module install GitLab subiu então tem coisas que às vezes você nem sabe fazer mas você acabou usando o pupt para fazer porque aquilo vai te facilitar a vida e vai te fazer da forma correta bom então assim o que eu queria hoje era basicamente isso era basicamente mostrar para vocês alguns conceitos básicos sobre o pupt mostrar os potenciais dele e se alguém quiser usar e tem a documentação oficial da pupt labs é muito boa no caso do Debian tem alguns desafios ainda a gente precisa atualizar alguns pacotes do pupt mas ele funciona assim funciona bem no Debian e é isso alguma dúvida? meu tempo esgotou? é melhor deixar para falar com você aqui do lado porque já foi total o tempo né justamente então beleza se alguém quiser se alguém quiser fazer alguma pergunta pagar o almoço só me chamar do ladinho ali beleza a gente pode conversar então é isso muito obrigado Abertura